Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, nosso canal Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Depois dessa chuva toda, foi encontrado um corpo lá em Cachoeiro Após enchente em Cachoeiro, corpo de homem encaminhado é encontrado em vegetação Essa matéria tá aqui no Gazeta Online, a luz vai melhorar e você vai ver Já já melhora a luz, a qualidade da luz aí Melhorou, você consegue ver o título aí da matéria do Gazeta Online Essa matéria é de Lara Birene Após enchente em Cachoeiro, corpo de homem é encontrado em vegetação O corpo foi achado depois de uma pessoa que notou muito cheiro muito ruim E pensou que era um bicho e muitos urubus apareciam ali E aí a pessoa notou e ligou pra polícia O corpo foi achado depois que uma pessoa notou a presença em comum de urubus na região Que fica no bairro Jardim Itapemirim O corpo do homem foi encontrado em uma vegetação nas margens de um córrego Na manhã desse domingo 29, no bairro Jardim Itapemirim Em Cachoeiro Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo Para a polícia, uma pessoa contou que há dias após uma enchente na região Percebeu a presença em comum de urubus na meira do riacho E viu que se tratava de um cadáver A casa da morte ainda será apurada A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência No local, o solicitante relatou que inicialmente achava que era algum animal morto No entanto, no domingo sentiu um odor muito forte na região Que é cercada por uma vegetação alta A equipe foi no local indicado e encontrou o cadáver já em estado de decomposição Em nota, a PC informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver E o procedimento foi encaminhado para a delegacia especializada de homicídio Proteção à pessoa de Cachoeiro Itapemirim E aguarda o resultado do exame Quem é essa pessoa? Além disso, comunicou que o corpo da vítima foi encaminhado para o serviço médico legal do município Para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico Que irá identificar a causa da morte O prazo para sair o laudo são de 10 dias Podendo ser prorrogado por igual período Em casos em que são solicitados exames laboratoriais Como esse caso pode demorar mais principalmente Então é isso aí A polícia vai descobrir quem é o corpo Por quê? Se foi assassinado, foi um acidente Ele caiu no rio, teve um infarto, enfim Se é um usuário de drogas A polícia vai ter... É muito trabalho para a polícia, hein? Cachoeiro tem muito problema Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal